E aí, Loucos por Carlos, tudo bem com vocês? É, comigo tá mais ou menos, acredito que com todo mundo tá mais ou menos, né? Baita situação complicada essa que a gente tá passando, mas eu tenho certeza aí que vamos todos superar juntos. Então, lembrando aí, como eu falei no último vídeo, pessoal, fique em casa, não dá chance pro azar, não vai levar doença pra quem você ama, pra qualquer pessoa, a gente precisa nesse momento aí de foco total, beleza? Mas enfim, vamos falar do que interessa, não que não interesse, outro assunto, mas vamos falar aqui do DS. Então, pessoal, desculpa a cara aqui, eu acabei de lavar o carro, o carro tava mega, mega sujo. E, enfim, o que eu tenho pra falar aí do nosso DSzão? A válvula DV, pessoal, não deu certo, eu limpei, abri, lubrifiquei de novo, tentei salvar a válvula DV mais aí da GFD. De qualquer forma, não deu certo e eu vou ter que trocar por uma RAR, porém, né? Uma é 20 dias, outra são 10 dias pra chegar da ATM e eu encontrei um outro cara aí que tá desmontando um Mini Cooper, tá com uma da alta, eu nunca ouvi falar dessa válvula, mas, segundo o pessoal, é bem top essa válvula. E, enfim, eu tô esperando pra ver qual que vai ser a melhor opção aí de válvula, né? Até queria a opinião de vocês, se vocês conhecem, né, também. E da Ford eu conheço, tipo, não tem muito erro, eu queria saber mais da ATM e dessa alta que tanto o pessoal fala, né? Então, automix eu conheço a marca em si, né, lá em, acho que é Ribeirão, né? Mas não conheço a válvula em si deles, como é que é? Eu conheço só a DV deles lá, que é que nem o carro do Felipe lá, aquele DS3 Branco que tá aí. Que tá aí não, né, que eu já mexi no canal. Mas, enfim, deixa eu mostrar pra vocês lá como é que tá, então, nossos esqueminhas aqui. Um capô. O carro ficou. Eu comecei a tirar, pessoal, o envelopamento da roda, ó. E eu, particularmente, acho que eu vou preferir sem envelopamento a roda, hein? Acho que fica mais bonito. Deixa eu pegar a minha chave, né? Vai que tranca dentro, né? Imagina? Mas, enfim, vamos abrir aqui o capô da nave. Show, vamos lá. Então, tá aqui, ó, a GFB. Infelizmente, aí não deu certo. Eu tava rodando aí com um quilo de 5, um quilo de 6 de pressão. Que é o do Stage 3, né, no caso. Não deu certo, começou a cuspir tudo, pressão, troquei a vedação, coloquei uma de Vitton, né? Que é um anel lá de Vitton, que é um material que aguenta bem a temperatura. Não deu certo, tirei e tentei fazer de novo, não deu certo. De maneira alguma. E, enfim, aí eu tive que tirar tudo isso aqui, né? Tirei essa capa aqui, eu mexi no Astigate e voltei a pressão pra 1,4. Porque eu não sei até quando aí que, né, vai ter esse problema aí também do coronavírus. Vai atrasar as importações, né, de peças. Então, provavelmente, nossa válvula aí vai miar por um tempo, né? Pode ser que aconteça isso. Eu não sei que eu consiga outra opção melhor. Mas, de boa. Aí, o pessoal que me perguntou, tá aí. Mostrei num vídeo aí, então, o último vídeo, na verdade, né? Acho que o vídeo que eu mostrei, essa adaptação que eu fiz ali, nos comentários, pessoal, tem os links de todas as peças que estão utilizadas ali, tá? Que aqui, na verdade, é o seguinte. Aqui sai de 2 polegadas, tá? 2 pra 2,5. O cano de 2,5 de 45. E lá embaixo, uma mangueira de 90 graus. É 2,5 pra 2,3 quartos, tá? Então, não tem muito mistério. E o restante é a braçadeira, né? A braçadeira é por medida. São duas aqui de 2 polegadas. 2 polegadas. E o restante de 2,5 e meia, né? E isso aí. Que não tem muito erro. Nosso DS, enfim, né? Tá tudo pronto, exceto aí a válvula. Que tá dando bastante dor de cabeça aí. Mas rodando com 1,3, 1,4, cara. Nossa, perfeito. Dá 1A. Subiu pra 1,5. Dá pau. Não tem jeito. Mas aí, ó. A criançona tá lavadinha. E é isso. O carango aí não tem muita mais novidade. Passei só pra dar essa atualização aí da válvula de EV pra vocês. E mostrar também, né? Daquela parte dos canos ali que eu fiz na da TBI. Que vocês vão encontrar no meu último vídeo. Toda a parte de... Enfim aí de... Como é que fala? Todos os links, né? Que eu utilizei pra poder fazer. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Comprei toda a parte aí de... Manômetro e toda a fiação. Boost tap, né? Que é aquele adaptadorzinho. Mas também não deu certo. Porque lá... Eu vou precisar de uma mangueirinha um pouco maior. Que sai do motor aí pra... Pra dentro do carro. Eu encontrei até um lugar pra passar certinho. Aqui, ó. Ele passa toda nessa lateral. E vai lá pra dentro. Mas, infelizmente aí... Eu vou precisar de uma mangueirinha um pouco maior. Porque o boost tap, a gente fica bem ali, ó. Exatamente aqui onde tá meu dedo. Tem que passar tudo isso aqui lá dentro. E um metro e oito não foi suficiente. E, inclusive, eu queria ver aí com vocês. Aí, se vocês tem BS, algum THP. Onde que passa ali, né? Se tem alguma outra passagem ali por dentro. Que vai economizar espaço. Que aí eu já não conheço, né? Já desconheço esse... Esse método aí. Beleza? Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like aí. Lembrando, ó. Achem aí no último vídeo lá que eu falei da... Da pressurização. Eu tirei. Acho que resolvi todos os vazamentos. Tem lá os links, tá bom? Pra vocês. Tem todos os links lá. Então, não... Não fiquem desesperados aí. Que tem os links certinhos lá. Falou? Falou, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui.